Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, muitas pessoas me mandaram mensagens, comentários e inclusive falaram comigo durante as lives do canal que um dos jogos da Games with Gold estava com problema para ser executado. Eu já estou ciente disso e a Xbox Brasil já está sabendo do problema. Se você não está sabendo, eu vou orientar você. Quando você vai lá resgatar o Knights 2 e o Knights 1, Knights Pen & Paper Bundle lá na loja, você vem aqui e digita aqui, Knights, você vai achar esse bundle. Esse bundle foi o que a Xbox Live deu. Você tenta instalar esse bundle, você tenta colocar esse bundle no seu console. Você vai conseguir resgatar numa boa, porém, você não vai conseguir executar esses jogos. Esse é o problema. Entrando em contato com a Xbox Brasil no Twitter, eles falaram, valeu pelo feedback, já estamos em contato com o suporte. Inclusive, várias pessoas também já fizeram contato. Com o Major Nelson, a mesma coisa. O Knights of Pen & Paper não está funcionando. Não que seja um jogo, nossa, nós vamos ficar aí muito chateados se a gente não conseguir jogar esses dois jogos na Games It Gold, mas é direito nosso tê-los na nossa biblioteca. Não adianta nada dar um jogo que não funciona. Já que o Blinks, que falaram que ele ia entrar como jogo substituindo o Toy Box, acabou não entrando. O Toy Box entrou e já está resgatável na loja brasileira. Então, já sabem, a partir do momento que o Knights of Pen & Paper Bundle for resgatável e jogável, é sinal que o suporte já arrumou. Por enquanto, eles estão pendentes de corrigir essa falha. Beleza? Repassem aí adiante. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Fui.